Telespectadores procuraram a nossa equipe para relatar a falta de luz na praça do Pavilhão do Chá. Olha, há um mês não tem iluminação. E eu vou explicar a você o que é que acontece lá. O Rubem Júlio está ao vivo, mas tem um componente diferente. Hoje, o Pavilhão do Chá, que já foi palco de... Era uma espécie de coreto, aos domingos as famílias levavam as famílias, aí a banda 5 de agosto tocava. Hoje é a praça da Cracolândia. Já digo e provo, ali no entorno tem vários, sabe? Sabe o que é que eu estou falando, né? Nini, nini, nianhão, entendeu? Tch, 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 tchá, né? Pode dizer outra coisa, tá? É, é o chamado pega-puz. Vamos ver aqui. Rubem Júnior. Rubens. Chama, chama, chama. Ô, bonitão, está me vendo, Vinícius? Está me vendo, está me vendo? Eita, estou aqui na praça do Coreto Pavilhão do Chá, no centro de Jopessoa. Olha o breu, Vinícius. Olha a escuridão. Olha como está, como você me falou aí. Isso aqui já foi palco de muita alegria, entretenimento, diversão entre as famílias, mas hoje está nessa situação. Olha a escuridão. Chama a atenção aí, claro, da CEDUB, que é o órgão responsável pela manutenção das praças aqui na capital, para dar uma olhadinha. Olha a situação aqui da praça do Pavilhão do Chá. Isso aqui é um convite, olha o que? A violência, né? É um convite às práticas de delitos dos mais diversos. facilita a ação delituosa aqui na região. E aí a gente chama a atenção das autoridades competentes para que tomem as providências, porque realmente a situação é de provocar medo nas pessoas. Trabalhadores que passam aqui, vindo do centro para ir para casa, para ir para, ou seja, indo para a escola, também passam por aqui e o medo toma conta, por causa justamente da escuridão. Quem é que se aventura a passar aqui, por exemplo, depois das seis horas da noite? Se passar, tem que ser com muito cuidado e com muita rapidez, sem dar vacilo. Porque a situação é complicada nesse momento, ou seja, nesse período em que a iluminação da praça do Pavilhão do Chá está totalmente prejudicada. Ou seja, não existe. Na praça em si não existe. Aos redores, ao derredor, existe iluminação. Mas na praça em si... E aí a gente chama a atenção mais uma vez, né? Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, nosso querido secretário Fábio Carneiro, para ter uma atenção especial aqui em relação a essa praça do Pavilhão do Chá. Olha as imagens aí do nosso Ternurinha, que você vê realmente de chamar a atenção, porque aqui aos domingos, na década de 70, 80, 90, como disse Vinícius, a banda 5 de agosto tocava aqui aos domingos e as famílias se deleitavam passeando aqui na praça do Pavilhão do Chá. Portanto, feito alerta com a palavra às autoridades competentes de nossa capital. Com imagens de Luiz Ferreira, o Ternurinha da TV Paraibana, repórter Rubem Júnior, o Bonitão. Testado positivo para Bonito, para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Chama! Você sabe qual é o nome oficial dessa praça? Não é Pavilhão do Chá, não, viu? É Praça Venâncio Neiva. Não se atreva a sentar a noite aí em nenhuma cadeira, não, nenhum banco, não, viu? Para não sujar a calça. E não é cocô de pombo, não, tá? Não vá. Não vá.